Angola chama seu povo E chama de um a um E Angola chama seu povo E vai chamar de um a um E chama de um a um Angola chama seu povo E chama e chama E vai chamar de um a um E chama e chama Eu era meu irmão E chama e chama E era meu irmão era eu E chama e chama Angola chama seu povo E chama de um a um E chama e chama E Angola chama seu povo E chama e chama E vai chamar de um a um E chama e chama